Bom meus amigos nesse vídeo aqui eu mostro para vocês os cacos rabos macaco que eu tenho que eu planto esse substrato que eu ensino vocês fazerem tá agora a começa o início da floração deles estão todos floridos tem um visitante aqui que adora ele adora as florzinhas e ele aqui visita todos os cactos aí ele também faz a polinização da da semente né é assim gente já são para vocês como que fica plantado nesse substrato nesse vaso que eu ensino vocês também né ó que é o vaso de plantar orquídea tá o cantão florida e mostrar outros que eu tenho para cá e vocês verem e aqui tem mais ó também todos plantados nesse substrato aqui eles tomam quatro quatro horas de sol por dia não toma mais que isso só na parte da manhã depois o almoço é sombra tá e faz tempo que eu tenho se plantado nesses esses vasos aqui mais de quatro anos para mais que eu tenho eles plantados aqui bom então assim gente só fazer substrato que eu ensino que vocês fazerem plantar no vaso de orquídea né esses vasos de cerâmica de plantar em plantar orquídea ou de cimento que é esses aqui igual esses que eu faço o cimento com todos de cimento e por enquanto é só isso gente queria mostrar para vocês como que eles estão agora então por enquanto é só obrigado a todos